Tô muito feliz de ter todos vocês aqui. Nós estamos ansiosos. Quem aí é a turma da menina? Quem é a turma do menino? Então, vamos lá, vamos descobrir. Ah, eu tô ansiosa já. Tô tentando tomar água aqui. Menina, 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 menina. É menino! É menino! Aê! Filho! É o irmãozinho! Menino! Eu não acredito! O quê? O que é que ele faz? Você não faz também pra não dar uma filha mulher? Eu não acredito! Calma, seu Aloysio, calma! Sai daqui! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Você não quer pra não dar uma filha mulher? Se acredita, seu velhote! Sai daqui agora, vai! Calma! Sai daqui! O que é isso? Eu não acredito! Eu quero uma filha mulher! Saiam todos vocês daqui! Saiam! Saiam daqui! O que é isso? Sai daqui! Pior de nada! Fico nessa casa nem mais um minuto pra mim chega! Pai! Pai! Espera, pai! Fique aí! Pai! Pai! Meu pai! Por quê? O que a Gessiara quer? Oi, Gessiara! Tá, tá tudo bem! Acabei de dar mamar pra ele! Não, menina, meu casamento não tá nada legal! Depois daquele dia do Chá Revelação que ele descobriu que era menino não quis mais saber da criança! Nem de mim! Pera aí! Só um minutinho, Gessiara! Já, já eu te ligo! Pera aí! Oi, filho! Eu preciso de uma mochila nova pra ir pra escola! Mochila nova? Hã? Você já pediu pro seu pai? Já, mas ele não aceitou! Ele tá bravo com a gente! Tá bom! Mamãe vai arrumar o dinheirinho pra poder comprar a mochila pra você, tá? Mamãe vai dar o jeito, tá? Tá bom, mamãe! Te amo! Também! Tchau! Mais essa agora! Ah não, filho! De novo você tá aqui nesse quarto estudando, meu filho! Mãe, eu tenho que terminar! A prova é depois de amanhã! Eu sei, filho! Mas só porque você não tem mais tempo pra sua mãe! Você não toma um café no almoço com a mamãe! Você não faz nada! Praticamente você nem come mais, filho! Mãe, por favor! Deixa eu terminar aqui! Você sabe que o importante é eu formar! Só isso! Eu sei, filho! Tá, então dá um beijinho na mamãe! Ai, nossa! Tá bom! Deixa aí você! Vou cuidar do seu irmão! Tá, obrigado! E então, doutor Manuel! Eu quero que, de antemão, o senhor adiante essas papeladas aí! Porque... Jamais eu ficar com uma malcréia dessa! Uma ridícula! Você que é ridícula! Você não teve capacidade de me dar uma filha mulher! Eu que não quero ficar com retina igual você! Pra você! E seu filhote de Bentivir pra lá! Me respeite! Olha só! Entendo a situação de vocês! Mas você me... Pode dizer o porquê que você não quer ter um filho pra ela? Sim! Porque toda a minha vida, meu sonho! Entendeu? Era ter uma Nina! Uma filha mulher com quem pudesse dividir meus carinhos! Entendeu? Eu sou apegado à filha menina! E essa trouxa aí! Vem com um menino aí! Você queria uma princesa, né? Sim! Isso! Entendi! A senhora tá de acordo nessa separação? Sim! Eu quero me separar! Tudo bem! Eu vou arrumar os papelados e eu vou te ajudar! Tudo bem? Você! Não ele! Não! Como assim? Sim! É o que você tá escutando! Me diz uma coisa! Quem que tá te pagando aqui? Você? Honorários, processos, cartórios... Sim! E você? Então! O que é que tem a ver? Que eu vou te devolver tudo e eu vou ajudar ela de graça! Ah! Vocês dois amaram e comprou, né? Você vai ter o que merece! Não! Eu não conheço ela! Isso eu te garanto! Mas eu conheço você! Não! Não vou aceitar isso! Não vou aceitar isso! Qual que é o nome da advocacia que você leu ali agora? Emmanuel Pedro! O que é que tem a ver? Sim! Esqueceu de quem que é o seu filho? Mas... Você... Ela é Manoel? Sim, pai! Você é filho dele? Sim! Não! Não acredito! Infelizmente sou filho desse cara! Meu filho... Eu... Não! Precisamos conversar muitos! Vamos! Físio, pode se retirar da minha sala! Que eu vou dar prosseguimento com ela! Eu não acredito que você vai ser contra seu pai! Seu sangue! Por causa dessas vinhas aqui! Sangue! Agora o sangue fala! Quando você fez aquilo com minha mãe, você não teve remorso nenhum! Não é? Aquilo foi destino da vida, filho! Eu quero que você entenda! Não leve isso ao coração! Ah, sim! Não, relaxe! Não é pro coração! Eu tô ajudando uma mulher a não sofrer o que você fez com minha mãe! Eu não pude ajudar ela! Mas ela eu vou ajudar! Olha, vou te dizer uma coisa! Você é farinha do mesmo saco! Você é igual a sua mãe! Sim! Entendeu? Aponte o dedo! Mas tem outros virados pra você! Você retira! Fabi, chega! Basta! Relaxa! Fica aí! Mocré! Não se preocupe! Não, Sabrina, eu vou ajudar você! Eu vou arrancar tudo que é dele! E você vai ficar... Obrigada! Eu nem sei como te agradecer! Tchau! Tchau! Tchau!